Bem pessoal, aqui a gente tem o Ultrabook da Fujitsu, 14.1 polegada, Core i5, terceira geração, com SSD de 128GB, câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0 e bateria de polímetro de lítio. Esse aparelho não tem DVD, tá? Ele é bem fininho tudo, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou tirar aqui a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então, começando aqui, aqui a gente tem, peraí, o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-3317U, 3ª geração, 1.70 com o Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 128GB. Você sabia que o SSD veio pra substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição. Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então, se você quiser conhecer, aprender até se surpreender, continue assistindo o vídeo. Caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem, pessoal, vamos lá pro vídeo de inicialização de uma máquina com SSD. Acho que já tá até carregando, tá? Pra vocês terem uma ideia do que um SSD é capaz de fazer na máquina. De olho na tela, de olho no cronômetro, vejam isso, tá? Lembrando aí, o HD de disco já tá aí há mais de 60 anos, no mesmo formato. Opa, deixa eu achar aqui. E, graças a Deus, apareceu o SSD. Aqui é um HD de disco, ó, muitas partes mecânicas, se você não conhece. Aqui é um SSD, imagina um pendrive grande. O SSD, ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouco energia. E é, no mínimo, 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco. Mas, como você vê ali no feed, é impensável, hoje em dia não tem um SSD na máquina. Bem, pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, pra troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, tá aqui, a bateria de polímetro de lítio. Tá interna, tá aqui, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá, pegar qualquer videozinho aqui. Propaganda, claro. Próximo vídeo. Próximo. Próximo. Esse é um tico. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele tá bem conservada, não tem nenhum detalhe que eu possa estar mostrando no aparelho. Tá tudo testado, tudo funcionando. Por isso que eu sempre peço pro cliente, dá uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Vamos lá pra parte interna, dá uma geral aqui. Tem até esse detalhezinho aqui, ó. Da Fujitsu, também não tem nada que eu possa estar mostrando, se tiver marca de uso. Vamos lá ver o que ele tem. USB 2.0. Deixa eu ver. 2, não, essa daqui, ó. É 3.0. Então, vamos lá, ó. 5 pinos aqui e 4 lá no fundo, tá? USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Aqui é USB também, 3.0, ó. 5 pinos na frente e 4 ali no fundo. Só tem 3.0, entrada da fonte. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, aí entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim, você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas explicações. E, claro, participa das promoções. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus e até mais.